tá, e aí, conta quando vocês se conheceram que eu já sei do voo ah, então, essa ex-empresária mandou mensagem pra ele e tal e aí ele mandou mensagem pra mim no zap é, oi linda, aí eu vi a cabecinha subindo, né, eu falei, gente, eu ia ser fiquei toda feliz e como você, você sabia da existência da Mari? não sabia, cara, eu não assistia eu não sabia que eu era paniquete eu não assistia pânico, sério? eu não assistia, eu assistia muito pouco TV mas o Rodrigo sabia, não era? então, aí eu fiquei sabendo dela porque a única foto que eu vi dela foi a foto que eu vi no whatsapp que ele tem até hoje foi a mesma foto que a ex-empresária dela mandou pra mim, você tem que conhecer ela a tampa da sua panela mandou uma foto dela com vestido azul cabelão, nossa senhora fala, eu tenho mesmo que conhecer aí eu mandei um oi, oi linda aí ela respondeu mas já mandou linda assim oi linda, cara de pau, né Jota, no auge, solteiro pega no geral oito anos, pega no geral ela tinha oito anos namorando e eu tava oito anos solteira e você já namorou antes? você já teve outros namoros? tive, tive mas sérios? tive tá dois anos, é e eu também, né cada um teve um é e aí eu cheguei, né e dominei tudo oi linda oi linda aí a gente se falou olha só que engraçado a gente tava se falando, tá tudo bem, eu sei que ia se conhecendo um pouco melhor mas não se conheceu logo de cara gente, que ano foi isso? oito anos atrás é o que? sete anos sete anos atrás é é uns sete anos porque a gente vai fazer sete em dezembro eu fazia as contas na cabeça para poder mexer os tempos foi mais ou menos dois mil dois mil dois mil dois mil dois mil dois mil 2016, então por aí é, porque eu fiquei três meses solteira só olha é, caminei não, e eu não queria namorar eu não queria a gente começou a ficar aí ele, ai aí ele logo se apaixonou não foi? mas foi engraçado o dia que eu conheci que eu fiquei sabendo que ela trabalhava no pânico como foi? eu tava no meu amigo eu tava no meu amigo lá tava resenhando tinha mais amigos juntos e tal aí eles assistiam o pânico aí tava no pânico aí beleza vai, papo, vai aqui conversando mas calma, você falava com ela no Whats? no Whats no Zap no Zap, e não sabia X assim não sabia e aí do nada ele pô, essa menina aí ela começou há pouco tempo aí uma gostosa baiana gostosa que pariu ele falou não, não não ele também é da baiana não, é uma baiana assim linda, gostosa tava Mari Gonzalez e aí o Zap tocou daí eu falei na hora você fez o que? eu falei, como? Mari Gonzalez tá zoando eu falei, irmão olha com quem eu tô falando aqui aí pronto aí eu mostrei a foto assim tava no Mariana Gonzalez e aí eu mandei a foto mano, não é ela eu falei, mano eu tô falando com ela ou é fake eu tô falando com ela daí ele me assustou eu falei, não, mano como assim? ela namora ela namora imagina, já me queimou no meu filho daí eu já mandei pra ela oi, não sei o que não sei o que você namora? não sei eu falei, não eu terminei faz pouco tempo daí eu falei pô, não ela terminou faz pouco tempo nossa senhora e aí que eu vi que eu a vi na TV assim, eu falei caraca, eu não acredito falando com ela era ao vivo? ao vivo? você tava tipo mandando mensagem tá lá ao vivo? era ao vivo era ao vivo faz um coraçãozinho pra mim aqui é, aqui ó manda um beijo se enrola não, você já pensou se tivesse tiktok naquela época as poniquets começavam aquilo era um tiktok era a dança das poniquets aí foi isso começamos a ficar a gente não se procurava os dois aquarianos bem de boa livre, leve e solta é e eu no fundo do poço e tal mas falando com ele aí até que a gente ele queria ir lá em casa, né? primeira vez ficar aí eu falei não, esse gato vir aqui em casa Deus me livre vai dar? não quero não aí eu falei ai que susto eu achei que era atende aí eu falei quem é que tá na sua casa? aí ele ai eu tô aqui com minha mãe eu falei então tá eu que vou pra ir eu sou besta, né? você tinha quantos anos? primeiro dia amiga, você fica perguntando idade, eu não sei vou ter que contar nos dedos ela era muito nova ela era super nova ela tinha 21, acho 21 quantos anos você tem de diferença? eu tenho 28 e ele tem 36 8 anos e aí pronto primeiro dia eu conheci minha sogra você tá em choque? amor nossa, calma tem uma foto aqui de vocês é isso aí é é isso aí primeiro dia eu conheci minha sogra gente, ele ficou em choque queria muito dar um zoom na cara dele ele tá assim, ó gente agora que você percebeu deixa eu ver nossa olha não apareceu isso aí foi a Sheila que empurrou foi a primeira vez que a saiu na internet que a gente tava ficando tava com a Sheila Carvalho jantando e aí o cara do paparazzo mandou pra mim no whatsapp ó, tô aqui na porta vim pegar uma foto sua com o Jonas aí eu falei nossa senhora meu Deus do céu que eu não queria que saísse nada ainda quanto tempo vocês já estavam namorando? já me deu nervoso não, tava namorando tava ficando tá ficando tava se conhecendo aí saí aí achei lá vai mulher, beija logo aí forrou minha cabeça a foto saiu assim, ó beijando ele e aí e aí depois dessa foto quando bombou vocês? aí a amiga ele falava pra mim ah, eu quero muito apresentar você aos meus amigos como a minha namorada e eu traumatizar eu falava cara, eu não vou namorar nem a pau não vou namorar eu entendo ele não tinha pedido nada não tinha ele tinha pedido já uma vez eu falei um dia a gente vai namorar um dia a gente vai namorar um dia a gente vai namorar e aí ele falava isso não, e é tipo assim eu tava há oito anos solteiro já nossa senhora oito anos saia terça saia quarta quinta perigo, né? não tinha mais saúde ali, né? não tava mais, sabe? e cara ninguém assim realmente batia mais forte mas você tava na fase você queria namorar já tava pensando com a... não eu não tava pensando ah, quero namorar mas eu tava numa fase que eu tinha certeza que a minha próxima namorada ia ser a mulher da minha vida tá eu tava nessa vibe aí eu tava nessa vibe você me pegou isso? é bonitinha que coisa bonitinha é por essas e outras que eu sou apaixonada ah, não tem como não sei a palhaça não dá gente, PJ sério devia ter uma câmera filmando a gente todo dia as coisas que a gente fala imagino vocês acham palhaça esse daqui é outro é um no outro assim, o tempo inteiro eu falo, gente não, olha eu falo que eu já viajei com eles eles são sensacionais amiga, sério o tempo inteiro a gente se combina não tem jeito eu falei, lascou não tem jeito a gente vai até ficar junto mesmo não tem jeito não, amor lascou a gente se bateu nessa vida ferrou é verdade aceita aceita o pedido e eu senti isso aí desde o início se não for ela quem que vai ser sabe é ela você sentia sentia porque bateu diferente eu fiquei apaixonada eu não ficava apaixonada por ninguém no máximo eu tinha vontade de ver duas vezes não, chega cansava das meninas sabe cansava e ela foi diferente não era é, porque não era pra ser não era e com ela foi diferente nunca mais largou, né nunca mais e agora depois de tanto tempo me pediu em casamento né, finalmente demorei demorei mas assim por que demorou? tudo no tempo de Deus foi uns seis aninhos ali uai, seis anos tava com dúvida? é não o que que era, Jona? não era dúvida era o que, então? era calma era paciência a gente a gente é muito estruturado, né a gente tem isso aí, Jota apesar de ser aquariano meio eee ao mesmo tempo a gente pensa em tudo certinho então assim vocês fazem planos então muito, amiga muito tipo, quando a gente decidiu que eu ia pro Big Brother a gente falou vai, é o momento porque depois disso vai vir casamento vai vir casa vai vir filho é a gente pensou nisso antes de entrar no Big Brother a gente já tinha batido isso, né então a gente sempre pensa o pessoal pergunta muito ai, quando vem filho? antes era casamento pronto aí chegou o casamento, né agora aí quando vem o filho depois quando vem o primeiro é quando vem o segundo então e aí eu falo gente a gente tá vivendo não quero ficar preocupada e nem passar por cima de nada não tem como a gente tá construindo uma casa agora a gente vai fazer um casamento não tem como ter um filho agora a gente acabei de fazer a entrevista que eu falei eu não me sinto preparada pra ter um filho agora se vir tá tudo certo e vamos, né amar e vamos ficar feliz mas a gente gosta de ir com calma e viver cada momento então não tem como ter um filho agora tá tudo certo mas a gente gosta de ficar eu não sei eu não sei que eu não sei eu não sei